Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a nossa convidada no dia de hoje. E na abertura eu já comentei com você, né, que é a especialização em palmilhas. Ela é fisioterapeuta, especialização em palmilhas posturais e reeducação postural. Sócio-proprietária da Interclínicas na cidade de Umarama. Então, o assunto é bem interessante. Eu não lembro ter entrevistado ou falado com alguém a respeito de palmilhas posturais. Então, aqui ela está. Tudo bem contigo? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, você trouxe até palmilhas aí para mostrar para a gente, né? Trouxe. Trouxe uma palmilha, uma palmilha comum, convencional essa. Ela é uma palmilha que a gente usa para vários tipos de patologia. Vamos dizer que seja a mais comum, que é uma palmilha fácil de trabalhar, onde a gente consegue adaptar bem ao... Dentro do calçado. Dentro do calçado e para a patologia do paciente que vem nos procurar, né? Sim. Até me chama a atenção, assim, ela não é uma palmilha, assim, grossa. Não. Não tem como, por exemplo, da gente fazer aqui uma incidão para a gente colocar num chinelo. Não tem como. Porque tem muitas pessoas que não usam calçado. Elas simplesmente usam chinelo de dedo. Mas a gente consegue adaptar para o uso de chinelo, sim. Olha aí, que bacana, gente. A gente consegue adaptar. E que bonita a palmilha também. A gente consegue adaptar, sim. Com certeza fácil até de lavar. Fácil, super fácil de lavar. E eu sempre brinco que eu falo assim, palmilha é um caminho sem volta. A partir do momento que você começa a usar, você não quer mais trocar. Olha que bacana. Todo sapato você vai trocar. Vai ter duas, três palmilhas para você poder estar usando o conforto no dia a dia. É bem interessante. Agora, a ação na postura é essa parte aqui. É. É a parte cinza, não a verde. É a parte cinza, não a verde. Não a verde. Na verdade, assim, a palmilha, a poloposturologia que a gente chama, ela precisa de um exame muito minucioso. Porque, assim, cada pé é um pé. Sim. Cada pessoa é uma pessoa. Então, a gente faz um exame bem minucioso na clínica. A gente faz um exame, assim, bem... Desde do pé até questão de ATM, de dores na ATM, dores de cabeça. Porque pode estar muito relacionado com os pés. Com o teu tipo de pisada. Então, essa daqui é uma palmilha que, quando a gente vai confeccioná-la para a tua demanda, para o que você precisa, a gente aqui embaixo coloca algumas pecinhas. Que a gente chama de peça podal. Que é ela que vai fazer a ação no seu corpo. Olha que bacana. Que interessante isso. A gente vê tantas crianças, pezinho chato. Isso. A gente fala que é o pezinho que não tem curva. É, o pezinho que não tem curva. Mas hoje a gente já... Eu trato crianças a partir dos dois anos de idade. Nossa. A gente começa a trabalhar com crianças a partir de dois anos de idade. E também a gente trabalha com muito adulto, muito idoso. Eu tenho bastante paciente que tem pé diabético, feridas, calosidade nos pés. Então, aí a gente acaba adaptando. Aí é um outro tipo de palmilha, não é essa, né? É uma palmilha mais macia. E que a gente adapta bem para esses tipos de pacientes com pé diabético. Então, Gisele, não é só um tipo de palmilha? Não, não. Eu trouxe uma aqui, né? Para mostrar. Mas ela, na verdade, a gente tem vários tipos de palmilha. Vários. Para cada situação, uma palmilha. Para cada paciente, uma palmilha. Olha só que bacana. Então, gente, olha, o assunto é muito bacana. E você? Vocês, meus amigos de Imorama, vocês sabiam que Imorama tem uma fisioterapeuta que cuida da postura? Pois é. Para mim, sério mesmo, para mim foi gratificante você ter entrado em contato comigo a respeito do assunto. Podo posturologia. Tecnologia. Agora, você mandou umas fotos para mim que eu achei muito interessante porque isso é desde a criança até o idoso. Até o idoso. Até o idoso. A gente come... A criança, a gente faz um tratamento preventivo, né? Agora, os pais têm que ver isso cedo também para começar a tratar. Tem que ver cedo, né? Então, assim, a gente pede para os pais estar olhando o chinelinho ou o tênis, se está gasto mais de um lado. Se a criança tem quedas frequentes, né? Aquela criança que está sempre caindo, né? Pode ter uma indicação de uso de palmilha. O pezinho para dentro, viradinho para dentro. Ou o pezinho muito viradinho para fora, né? Aquele pezinho que tem os dedinhos muito abertos. Então, assim, tem vários tipos que o pai... Às vezes, na correria do dia a dia, os pais não se atentam, né? A isso. E não é só a pisada, né? Se atentar também à postura da criança. Às vezes, a criança tem um ombrozinho, um mais baixinho que o outro, né? O quadril, a hora que vai andar, tem uma jogadinha no quadril. Então, tudo isso a gente consegue corrigir, às vezes, só com o uso da palmilha. Só com o uso da palmilha. Mas, também, quando associado a técnicas de reeducação postural, melhora muito mais. Aí, com certeza, essa criança vai ser uma criança que lá na adolescência não vai ter dores, né? Já vai ter uma correção postural melhor, né? Pode não vir a desenvolver alguns tipos de patologia, como uma escoliose, que é muito comum no adolescente. Nossa, gente, é verdade. Então, a gente consegue prevenir lá na criança. Hoje, eu tenho um público muito grande de crianças especiais, as crianças autistas, né? Que, não vou dizer todas, né? Mas, muitos, né? Tem o arco plantar desabado. Então, a gente começa a corrigir ali o arco plantar deles, eles pequenos ainda, para quando eles ficarem adultos, não serem um adulto com problema postural. Sim, porque a escoliose, é interessante isso. Já entrevistamos vários ortopedistas e eles falam isso. O desvio na coluna, a coluna em S, não é isso? E a escoliose, até eu tive um funcionário que, nossa, era complicado para ele ficar muito tempo de pé. Em pé. Exatamente, exatamente. Bem complicado. Então, foi onde que, daí um ortopedista, né? Nosso amigo do programa, o doutor Paulo Caetano, ele foi lá e falou assim, é, você tem escoliose. E daí tem que, por isso que, como a Gisele falou, procure enquanto há tempo. Qualquer anormalidade que você vê na sua criança, né? É bom já procurar. É. Não ficar esperando, porque depois que ela se instalar, já é um pouquinho mais complicado. Já é um pouco mais complicado. A criança, ela tem os picos de crescimento, né? Então, assim, um adolescente ali, até uns 16 anos, a gente consegue trabalhar bem, né? A partir dos 16, 17, 18, o corpo, ele vai ficando um corpo mais maduro, né? Então, assim, é um pouco mais difícil, não é impossível, mas é um pouco mais difícil da gente trabalhar. Claro, que quanto mais precoce, melhor é. Não tem dúvida que quanto mais rápido a mãe detectar, melhor é. E também ter bastante, prestar bastante atenção, que às vezes as crianças reclamam de dor no pé. Quando corre muito, quando brinca muito, quando vai em festas, né, de festa infantil, que fica no pula-pula, aí chega no outro dia e fala, ai, mamãe, meu pé tá doendo. Mas, a gente como mãe, eu sou mãe também, a gente pensa assim, ah, brincou demais, né? Mas não, pode vir a ser algum probleminha ali no pé, alguma pisada errada, porque aí ele pula lá na cama elástica e aquilo ali acaba forçando mais a pisada errada dele. E aí isso daí vem a gerar dor depois. Verdade. Uma vez eu conversando com um ortopedista, não aqui na nossa cidade, eu encontro, às vezes, que a gente vai em jantar ou algo parecido, porque o ortopedista falou assim, o que veio para judiar das mulheres foi a tal da sapatilha. Exatamente. Porque, às vezes, ela não é bem confeccionada, principalmente aquelas bem em conta. Exatamente. Então, a criança já começa a usar muito aquela sapatilha, a menininha. Exatamente. E daí começam os problemas na planta do pé. Na planta do pé. E tanto no pé, e ali vai a perninha, tudo. Exatamente. Porque a gente vê nas lojas essas promoções estrondosas de sapatilhas e depois vem os problemas, só que ninguém para para pensar nisso. Ninguém para para pensar. Eu recebo muito, a gente atende bastante pacientes e muitas das queixas dos pacientes não são só as dores nos pés. É joelho, é o tornozelo, é o quadril, coluna. Então, assim, aí a gente começa a fazer a anamnese, perguntar como que é o dia a dia. Qual que é o sapato que a senhora usa? Ah, eu uso rasteirinha e sapatilha o dia em todo. Então, aí eu já começo. Então, vamos já cortar por aí. Vamos começar já a mudar os hábitos. Vamos eliminando a sapatilha. Vamos eliminar a sapatilha. A outra coisa que eu brinco muito com meus pacientes são a questão das havaianas, os chinelos. Eu brinco, eu falo assim, a havaiana é feita para você ir para a piscina e para a praia. Não é feita para ficar dentro de casa. Então, assim, por quê? Porque ela tem o solado muito reto. Então, isso acaba prejudicando a coluna. É verdade. Não só a coluna, mas o joelho, o tornozelo. Hoje, o que eu mais indico para quem é ativo, trabalha, fica muito tempo em pé, e pode, né? Tem algumas empresas que não permite, mas quem pode é trabalhar de tênis, né? Porque aí com o tênis... Acho super confortável. Confortável, né? Além do que, você pode adaptar uma palmilha muito melhor no tênis do que numa sapatilha. A palmilha, porque a gente também faz para a sapatilha. Só que ela não é uma palmilha fofinha igual essa daqui. Como a sapatilha, ela é mais retinha, a gente tem que usar uma palmilha mais fininha. Que aí é uma palmilha de couro mesmo, né? Então, ela é bem fininha. Mas a gente... Ah, não. Eu só posso trabalhar de sapatilha. Então, a gente vai adaptar a palmilha para a sapatilha. Então, a gente consegue adaptar para vários tipos de calçado. Até mesmo, eu indico muito para pacientes que trabalham com sapato de segurança. pacientes que têm muitas dores, as dores de joelho, tornozelo, quadril, coluna. Mas durante o dia não pode usar um tênis e tem que usar um sapato de segurança. A gente também faz sapato de segurança para tornar aquele alívio, né? Não ficar com aquela sensação do pé cansado, da perna cansada no final do dia. E é verdade, porque chega ao final mais aquelas pessoas nas lojas, né? Nas lojas. Quem fica o dia todo em pé, né? A época que eu fiz o curso, que eu estava fazendo o curso, era uma época que eu estava... Foi na época da pandemia que eu estava trabalhando na UPCAM, né? Na parte ali do Covid. Então, a gente ficava o dia todo em pé. E aí, quando eu fui fazer o curso, eu brinquei com o meu professor. Peguei e falei, olha, eu vou ser cobaia de mim mesma. Porque eu chego em casa, minha panturrilha queima. Porque a gente fica o dia todo em pé e corre para um lado e corre para o outro. Chega a amortecer o pé. Exatamente, né? Então, aí eu fiz uma palmilha para mim. Falei, vou fazer e vou ver como que vai ser. Nunca mais deixei de usar. Viu? Vicia. 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 Vicia porque traz conforto. Traz alívio. Traz alívio. Médicos, né? Que operam. Ficam muitas horas em pé ali operando. Quatro, cinco horas mais. Quatro, cinco horas operando. Então, assim, a palmilha, eu tenho alguns colegas médicos que já fizeram a palmilha comigo. Eles brincam, eles falam, antes a gente gostava da Crocs, agora a gente gosta da palmilha. Porque a Crocs, ela é confortável, né? Só que se você pensar, ao longo do tempo, a gente vai ficando cada vez mais novo, né? Então, a gente é melhor investir numa palmilha do que cada ano numa Crocs nova, né? Porque a Crocs, ela vai deformando. E o tênis, como você trocou o tênis, você coloca a palmilha lá. Exatamente. E você falou mesmo. Envelhecer com qualidade de vida. Envelhecer com qualidade de vida. Envelhecer com qualidade de vida. Porque, é claro, né? Que a gente sabe muito bem. Vai envelhecendo e vai aparecendo os problemas de saúde. E principalmente o postural. 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 Uma das minhas maiores queixas no consultório são dores de joelho. A gente, né? Os médicos chamam, a gente chama as artroses de joelho, né? As gonartroses. Essa é uma das... É assim, eu brinco que eu falo que quando vem uma, vem logo dez de uma vez, né? Porque assim, eles vêm tudo junto. E as gonartroses, eu indico muito o uso de palmilha. Porque o nosso pé é o que sustenta, é a base, né? Então, assim, se a gente tá com a base boa, aquilo acaba refletindo pra cima. Então, vai aliviar as dores no joelho. Vai aliviar as dores no quadril. E às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas é só um joelho que dói. Será que essa pessoa não tem uma perna um pouquinho menor do que a outra? E ele nunca percebeu? E aí você acaba forçando uma perna mais do que a outra? E é verdade. Né? Então, assim, isso por isso que eu falo que é muito importante a avaliação. Porque na avaliação, a gente consegue ver todos esses detalhes. E é uma verdade mesmo, né? Às vezes as pessoas têm uma leve deficiência e não se deu conta ainda. Ele não sabe. Vai descobrir isso depois, lá na frente, com a coluna. Quando acontecer um problema, alguma coisa. Exatamente. Quando a coluna já tá torta, sabe assim? Que já não tem mais conceito. Que aí faz uma fisioterapia mais pra questão analgésica, né? Faz uma atividade física ali pra questão, pra manter aquilo. Então, sempre o precoce. Quanto mais rápido você conseguir tratar, melhor é. É verdade. Agora o sapato social judio também, né? Judio. Judio, literalmente, todinho do pé. É. Dos dedos, tudo. É. Eu tive uma paciente que ela levou... Ela fez pro tênis, só que ela usa salto, praticamente o dia todo. E aí ela chegou esses tempos atrás com um monte de salto. Ela falou assim, agora eu quero que você faça pra todos os meus saltos. Eu falei, tá bom. Dá-se o jeito pra tudo. É. E faz. A gente faz pra quem fica muito tempo num salto alto. A questão aqui, né? Ali do peito, do pé, embaixo ali. Pra dar uma aliviada. Porque a gente força mais mesmo. Força mais. Eu uso bastante. Então, eu sei que o peito do pé, a força fica todo nele. Fica todo ali. Fica todo ali. E com o tempo, isso vai deformando o pé. Também. Vai deformando. Quem usa muito salto alto pode reparar que o teu pé, antes do salto alto é um e depois do salto alto é outro. Então, ali a gente consegue fazer a palmilha pra aliviar essa pressão ali no pé, na ponta do pé. Enfim, a palmilha dá pra pôr em todos os calçados. Todos os calçados. Todos os calçados. Indicado de criança desde os dois anos. Claro que não são todas as crianças que vão colocar. A criança de dois a quatro anos são alguns casos. Acima de quatro anos, a gente já indica mais. Esportistas, quem faz futebol, vôlei, basquete, golfe, tênis. Todos os esportes. A gente tem uma palmilha pra cada esporte. Vamos dizer assim, Tamir. Você é uma praticante de vôlei. Na tua avaliação, você não tem nenhum problema postural. Você não tem dores, nada. Mas você acha que uma palmilha seria... Assim, no final do treino, você sente um pouco o pé cansado. Às vezes, perde um pouco de rendimento ali por conta do cansaço dos pés. Então, a gente tem uma palmilha pra cada tipo de esporte. Ela foi desenvolvida pra cada tipo de esporte. Então, pro futebol, pra dar mais aderência. Pro pé não ficar escorregando. O futsal, por exemplo. Corre e para. Corre e para. Pra esse tipo. Pro basquete, que o pessoal salta muito. Então, pro corredor, a palmilha é feita pra dar impulso e amortecer a queda. Então, pra cada esporte, a gente tem uma palmilha desenvolvida só pra isso. Você que está chegando agora, né? Quer saber com quem estamos conversando no dia de hoje? Estamos conversando com a Gisele Teixeira Munhoz Lima. Fisioterapeuta. Especialização em palmilhas posturais e reeducação postural. Sócia proprietária da Interclínicas na cidade de Humarama, aqui no Paraná. Nós estávamos conversando sobre palmilha, sobre postura. Agora, tem duas situações, né? Tem aquela vozinha que ela não gosta de usar sapato alto. Ela não vai usar. E, às vezes, ela não usa nem tênis. Ela gosta daquele calçado baixinho, né? Ela adotou aquele calçado baixinho. O vovô não usa sapato, não usa chinelo. Ele usa aquela sandalinha. E daí, Gisele? A gente consegue adaptar. Até na sandália. Até na sandália. Porque, no verão, eu tenho observado isso, até umas sandálias ortopédicas muito bonitas em couro. E que dá tranquilamente para adaptar a palmilha nela. Dá. Porque o solado dela já é grosso e confortável. Isso. A gente consegue adaptar para chinelos, né? Tem pessoas que não usam sapato. Gostam de usar chinelo. Sim. Então, a gente adapta para chinelos. Fica bem bonito, com a cor bonitinha. Para as crianças, a gente faz com desenhinho, sabe? Fica bem legal. A gente consegue adaptar para chinelos, para sandálias. Para sandálias de salto, até mesmo. Quem trabalha com sandálias, né? Agora, no verão, aqui, a gente é muito quente. Então, quer trabalhar com uma sandália, a gente também consegue adaptar para a sandália. Um calçado mais aberto. Um calçado mais aberto. Que o pé transpire bem. Isso. Exatamente. Fica bem legal. Não dá nem para perceber que você está usando uma palmilha. Mas que bacana isso. Para as crianças, fazer algo diferente. Fica bem atrativo, viu, mamãe? Sim, fica. Viu? Porque muitas mães falam assim, nossa, o meu filhinho tem que usar óculos ou coisa assim, né? Isso. E quando eu falo isso, eu lembro do Dr. Augusto, porque às vezes as crianças chegam lá, elas choram, não tem que usar óculos, choram. Mas sempre tem aquele óculos adequado para a criança, que vai deixar a menina, o menino bem bonitinho, né? Tendo a cor que eles querem. Não é isso? Isso aí. E as palmilhas também tem, gente. Olha só que bacana. Vai deixar a criança mais confortável e ainda vai ficar mostrando para os amiguinhos que ela está usando uma palmilha cheia de bichinho, alguma coisa parecida. É bem isso mesmo. E as crianças, elas têm uma fácil adaptação. É verdade. Eu acho que ela tem mais adaptação melhor do que os adultos. Eu também acho. É, e é mesmo. Agora, nós aqui conversando sobre palmilha, sobre mulheres, sobre o idoso, tudo. Agora tem a gestante também, né? Aquela gestante que não usa calçado alto, mas ela usa sapatilha, né? Porque acha que é mais confortável, ela está pesada. O centro de gravidade muda. Então, e daí? Então, a gestante, a gente brinca que a gestante ela sempre é um caso à parte, né? Sempre um caso à parte. É, ela é sempre um caso à parte. Porque ela está gestante, né? Ela não vai ficar gestante para sempre. Não. É rápido. É um período, né? São ali, né? As 40 semanas. Então, ela está gestante. Se, por um acaso, ela sente muitas dores nos pés, a gente vai fazer uma avaliação e vai indicar uma palmilha onde ela possa estar usando durante o período da gestação, ali por uma sapatilha, por um chinelo, às vezes, né? Até um tamanquinho. Isso, até um saltinho de 4, 5 centímetros. Isso, exatamente. Só que lembrando sempre, né? Para essa paciente que após o término da gestação, né? Pode mudar. Né? Pode mudar. Porque depois da gestação, o teu corpo volta ao normal, o teu centro de gravidade volta ao normal, né? Então, assim, a coluna, ela se adequa de novo. Porque na gestação, tudo muda. Na mulher, o quadril abre, a gente abre a base para poder andar, né? O centro de gravidade vem para trás. A coluna sofre. A coluna sofre. Então, assim, a gente sempre fala para o paciente, claro, que investir, se você tem muitas dores, compensa, né? Vale a pena. Só que lembrando que essa fase vai passar. Mas, ela, vamos dizer, ah, José, passou a minha gestação, melhorei. E, então, volta para mim de novo, ali, passado por herpério, né? Aquela fase mais difícil, ali, depois do parto. Aí, ela volta e a gente vê. Se não precisar mexer na palmilha, ela continua com aquela palmilha. A gente faz uma nova avaliação. Ou, se tiver que fazer alguma adaptação, a gente também faz. Ai, que bacana. Agora, tem situações que não deve usar a palmilha? Tem. A gente tem casos onde a gente não indica a palmilha. Ah, e quais são os casos? Olha, são poucos. São bem poucos, né? Mas tem. Mas tem. Pacientes que têm alergias, muitas alergias no pé, né? Tem isso. Tem, tem. Pacientes que têm muita alergia no pé, esse material é um EVA, ele é um EVA anti-alérgico, tudo. Mas, existem pacientes que têm alergia. Por quê? Por conta da cola. A gente usa cola de sapateiro, né? Sim. Então, por conta da cola, às vezes o paciente pode... Que é uma cola forte. Que é uma cola forte. Que tem que colar bem, tem que aderir bem as duas partes. Exatamente. Então, ali a gente tem pacientes que têm reação alérgica com isso, né? Crianças, nem todas as crianças é indicativo de palmilha. Às vezes, só o trabalho de fisioterapia já ajuda. Então, não são todos os casos assim... Ah, eu tenho uma escoliose, eu vou usar uma palmilha? Não. Se o teu pé estiver perfeito, né? Se durante a avaliação a gente vê que não tem a indicação, não tem porque eu vender uma palmilha, né? Então, assim, a gente sempre analisa, fala assim, existem casos e casos, mas tem, enquanto indicações. Pés que transpiram muito, né? As pessoas têm hiperhidrose. A gente tem uma palmilha especial para hiperhidrose, que chama hidrotexel, né? É um material diferente desse aqui, que ele é para absorver, mas existem pessoas que desenvolvem alergia. Então, a gente não... A gente estuda caso por caso, paciente por paciente, para ver se é indicativo ou não. Que é o suor excessivo nos pés, né? O suor excessivo. Tem tanto nos pés como tem nas mãos também, né? Nas mãos, nas axilas, né? Às vezes na barriga. Verdade. Né? Verdade. Então, assim, ah, mas eu tenho hiperhidrose, né? Que é esse suor excessivo, eu posso usar palmilha? Depende. A gente precisa estudar. Cada caso, então, a gente... Eu sempre brinco, eu falo, cada paciente é um paciente. Sim, cada caso é um caso. Um caso. Porque, assim, eu, Gisele, uso palmilha. 80% do meu dia. A Tamiris vai precisar usar palmilha? Só podemos saber depois de uma avaliação. É bem provável. É. Eu tô com assalto. É, é bem provável. Assim, poucas desse tempo que eu tô trabalhando com palmilha, que já vai fazer dois anos, três anos. Poucos foram as mulheres que se salvaram. Poucos. Poucos que eu falei assim, não vou te vender, porque se eu te vender, eu vou estar te enganando. Poucos. Poucos. Acho que, assim, quatro, cinco pacientes. O restante é tudo indicação de palmilha. Nossa, ela fica falando das palmilhas e postura e tudo. Eu fico lembrando também dos enfermeiros, né? Que trabalham o dia todo de pé. Os vigilantes também, que tem vigilantes que não sentam. É como os guardas, né? Os sentinelas também. Sim, eu fiz esses tempos atrás, foi bem interessante um caso. Ele tá pra retornar agora pra fazer o acompanhamento, né? Um bombeiro. Não é? Né? Porque aquela bota do bombeiro, né? É uma bota pesada e ele sentia bastante dores no joelho. O caso dele era dores no joelho. Forçando. Exatamente. E a gente acabou fazendo, né? Depois da avaliação, tudo. A gente fez a... Falei, não, vou te indicar. E até depois de um tempo eu ligo pra saber se tá tudo bem, como que tá, né? Ah, não tem coisa... Não tem vida melhor. Não sei mais o que é minha vida sem palmilha. Que ótimo. Eu fico muito feliz quando as coisas dão certo. Agora, artrose no joelho. Indicativo de palmilha. Do que que vem a artrose, será? A artrose é o desgaste natural. Né? A gente ali na articulação do joelho tem, né? O colágeno, né? Tem... Eu brinco assim. Eu explico bem assim pra minhas vozinhas lá no consultório. Tem o amortecedor do joelho. E aquilo ali, com o tempo, o amortecedor gasta. Assim como no carro. Né? Se você usar o carro. Usar, 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 usar. E não trocar o amortecedor. E não trocar o amortecedor, né? Vai no que dá. Exatamente. Exatamente. Então, assim. Eu explico assim que é um jeito mais lúdico. E fácil de você entender. Claro, mas tem que ser assim. Aí, o que que acontece? Começa a bater o osso com o osso. Né? E nessas... Não é que ele vai ficar raspando. Mas existem os pontos de contato. Nesses pontos de contato, pode haver um pouquinho de um crescimento ósseo. Que na coluna são os famosos bicos de papagaio. Né? Então, ali crescem esses osteófitos. Mas a artrose, ela é uma degeneração natural. E dói? Dói. Muito. Muito. Então, a palmilha ajuda bastante. Ajuda bastante. Por que que ajuda? Porque a palmilha vai ajudar a absorver o impacto. Vamos dizer assim, quando você tá andando, ela vai dar uma amortecida no impacto, no calcanhar, que irradia, né? Sobe tudo. Então, tanto pra tornozelo, tanto pra joelho, tanto pra quadril, como pra coluna. A gente sempre deveria usar um calçado que não desse impacto, né? Na verdade, Tamires, assim ó, eu falo que o pé é o que sustenta o nosso corpo. E o menos lembrado. É o menos lembrado. E o mais judiado. E o mais judiado. Né? Porque, ainda mais as mulheres. Homem nem tanto, né? Homem gosta de sapato sempre mais largo, né? Mais tênis. Agora a mulher, não. Tem que comprar aquele sapato que fica justinho. O sapato bonitinho, sandalinha, né? Então, assim, é o mais judiado. É o mais judiado. E querendo ou não, você pula. Aonde que vem a descarga do peso? No pé, né? Você trabalha, você fica o dia todo em pé. Quem que é judiado? A sua coluna e o seu pé. Então, assim, o pé, ele é o que a gente comentou agora. Ele é o mais judiado e o menos lembrado. Aí, as pessoas falam assim, ah, mas eu tenho uma dorzinha, mas aí eu vou ali e faço uma compressinha. Melhora? Melhora. Claro que melhora. Só que você vai passar a vida inteira fazendo compressa? Se você pode melhorar? Fazer compressa com água bem quente? É. Tirar o couro. E a palmilha, assim, né? Ela não é só indicada, é só para as artroses de joelho, né? Artroses de quadril, artroses de coluna. Muito indicado, muito indicado. Porque geralmente as artroses de coluna, as pessoas que têm artrose na coluna, elas são pessoas que têm uma pisada ou muito pronada, né? Ou assim, para dentro, ou muito para fora. Então, assim, a pisada, ela influencia muito na questão postural. E ela ajuda a questão das artroses. Porque imagina assim, você tem 10 anos, você pisa assim. Aí você tem 20 anos, você pisa assim, vai cada vez mais. E o seu joelho vai fazendo como? Vai sofrendo. Vai sofrendo. Por quê? Exatamente. Por quê? Porque não está alinhado. Alguma coisa está desalinhada. Está desalinhada. E aí, quando você chega lá nos 60, às vezes 70 anos, o que você tem que fazer? Uma prótese de joelho. Se você tivesse corrigido a pisada antes, talvez não seria necessário lá na frente fazer uma prótese de joelho. A Gisele veio no programa para deixar a gente bem pensadinha, foi? É. E eu oriento muito as mães. A gente vai começar um projeto agora com as escolas, né? A questão postural. Porque a gente está, né? Primeiro, pandemia. As crianças se reclusaram dentro de casa e... Câble e celular. Só. Só. Não. Hoje, as crianças não brincam mais na rua. Isso é verdade. Eu fui uma criança... Eu brinquei muito na rua. Eu fui uma criança que vivia na rua. Então, quando você está na rua, você brinca do quê? Descalço. Descalço. Na terra. E o andar descalço é uma coisa também que eu pego muito no pé das mães. Ah, mas o chão gelado... A gente era encardida, mas era feliz. É verdade. Ah, mas e o chão gelado? Não vai ficar gripado por conta de um chão gelado. Claro. Ah, está muito frio. Ok. Tudo bem. Mas a gente vive num... Aqui é um país tropical. 80% do tempo é calor. Deixa essas crianças andar descalço. Andar na terra, andar no asfalto, andar na areia, na grama. O pé precisa disso. É vitamina por corpo. É, o pé precisa, porque os nossos septores do pé, ali os próprios septores do pé, quando eles entram em contato com vários tipos de terrenos diferentes, ele faz com que a gente, o corpo mesmo se corrija. Verdade, se corrija. E faz muito bem também as crianças brincar na terra, viu? É, verdade. É muito importante. É. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal de casa. Fico muito feliz em saber que você vai começar esse projeto nas escolas, com as crianças, com os pais, porque ali entra tudo. É as crianças, os pais e os professores também. A gente está com esse projeto aí para a conscientização corporal, né, das crianças, para eles não serem adolescentes. Primeiro a gente vai começar com as crianças menores. Para quê? Para que os pais se conscientizem que lá na frente eles vão evitar um gasto muito maior, né? Então, assim, e eles vão ser adultos saudáveis, não vão ser adultos com dores nas costas, dores no joelho. Então, quanto mais precoce a gente cuidar dessas crianças agora, melhor vai ser para eles lá numa fase adulta. Para amanhã ou depois não ter má postura. Não ter má postura. E, assim, o mal do século, né, que a gente brinca, que eu falo que são as redes sociais, o telefone, os tablets, né, para as crianças, eles ficam numa postura horrível. Eu sou mãe, né, eu me coloco aí também nessa gama aí. E é difícil você ficar toda hora, corrija a postura, corrija a postura, né, senta direito no sofá, né, então, assim, é muito difícil. E eu atendo muito adolescente com má postura. Na fase ali dos 12, 14, tanto meninos como meninas. Essa é a verdade. Então, a gente vai desenvolver esse projeto aí de consciência corporal. É um projeto de consciência corporal. Ah, mas todos vão ter que usar palmilha? A gente não sabe. Mas, provavelmente, a grande maioria. Mas o foco principal do projeto não é a palmilha, mas o foco principal é a consciência corporal dessas crianças. E é verdade. Porque hoje, os jovens, adolescentes que a gente vê na frente do computador, eles estão quase deitados na cadeira, né? Isso. Ou as pernas bem para frente. Aí, assim, às vezes está numa sala de espera com a mãe, né, ou está num restaurante, eles estão assim, né? Com o celular assim. Isso. E na frente do computador. Na frente do computador. É, digitando e quase deitado. Exatamente. Então, você falando isso, aparece um monte de situações, né? Você ali em casa também está pensando, ah, o fulano fica bem desse jeito, né? Eu sinto de forma errada. Então, tem tudo isso para a gente rever. Rever. No nosso dia a dia, que é a nossa postura. Porque é tão legal uma pessoa, né? Com uma postura bacana. É, e você tem que pensar que não é só a questão estética. Exatamente. Né? É saúde. Não porque é bonito. É a saúde. É saúde. Você vai evitar de tomar remédio, né? Vai evitar de ter que, né? Ou, sei lá, mais para frente, ter que fazer uma cirurgia, às vezes. Então, é questão de saúde mesmo. Eu brinco que eu falo assim, né? Aquele ditado velho. Prevenir é melhor do que remediar. Sempre. Sempre. Deixa o interesse para o pessoal de casa. Deixa sim. Eu sou... A Interclínicas fica na Avenida Pirapó, no número 5474. Bem próximo à Praça Portugal. Ali é a praça onde o pessoal se reúne ali para andar de bicicleta. Né? A gente está tendo de segunda a sexta, no horário comercial. E o telefone de lá é o 449-9136-2095. Anotaram direitinho? Então, tá bom. Muito obrigada. Eu te agradeço, querida. Obrigada. Que bom te receber por aqui. Obrigada, amor. Sempre que precisar, é só entrar em contato. Pode deixar. Eu vou para o comercial e na volta estou na minha cozinha. Tchau. 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 E aí E aí Tchau.